Onde vais, rio que eu canto Quero ver teu novo norte Anucais, para onde vais Mãos de vida, não de morte Vai no mar, barco à vela Vai de paz se abastecer Mais além, barco, veleiro, flor da vida Vai colher Onde vais, rio que eu canto Nova luz já te alumia Lá no cais, para onde vais Nasce amor, dia após dia Voa, voa, oh gavião Sobre o mar de teu senhor Que no cais, para onde vais Não há raiva, mas amor Vai no mar, barco à vela Vai de paz se abastecer Mais além, barco, veleiro, flor da vida Vai colher Onde vais, rio que eu canto Nova luz já te alumia Lá no cais, para onde vais Nasce amor, dia após dia Onde vais, rio que eu canto Nova luz já te alumia Lá no cais, para onde vais Lá no cais, para onde vais Nasce amor, dia após dia